Você aí me conta, gosta de crochê? Olha, eu gosto e até queria aprender um pouco mais aí. Por isso, a artesã Laodicea Correia, que já é de casa, vai ensinar pra gente um colar de correntinha de crochê. Boa tarde! Eu sou a Laodicea, criadora da marca Lau que fez. E é novamente um grande prazer estar aqui em casa pra dividir com vocês mais uma dica de crochê. E pra você que, assim como a Ana Lídia sempre disse que não sabia fazer crochê, mas sabe fazer a correntinha, olha ela, a estrela da nossa peça. Faremos o colar apenas com as correntinhas hoje. E para a peça de hoje, usaremos aquelas bolinhas que estão esquecidas no armário, as sobrinhas, agulha de crochê e tesoura. Apenas isso. E construiremos uma linda peça. Vamos começar? Deixaremos em torno de um palmo de fio sobrando. Isso vai ser pra finalização do nosso colar. Com a agulha de crochê, prendeu a linha, torce a agulha e vamos começar a correntinha. A correntinha é laçar a linha e puxar por dentro do lacinho. Laçou lá na frente e passou. Passou, passou. Sempre assim. Sem muita preocupação. Apenas diversão. Vamos construindo as correntinhas até que fique no tamanho suficiente para dar a volta no pescoço. E lá no final, novamente, sobrará um palmo de fio sem correntinha. E aí é só cortar. Escolha a cor que mais te faz feliz. Pode ser numa única cor, uma linha de várias cores, aquelas mescladinhas. Vários fios e depois faz os conjuntinhos como você prefere. Para fechar, também é muito simples. Basta juntar os nozinhos com todas as pontinhas, fazer um nó em uma extremidade, um nó na outra e depois, com as duas pontas juntas, o terceiro nó. Arremate e corte as pontinhas para ficar tudo igual. Agora, você tem um colar que dá para usar de duas formas. Com o nó nas costas ou com o nó na frente. E se você ainda não se aventurou no crochê, tenho certeza que a sua amiga crocheteira já tem umas bolinhas dessas. Então, que tal pedir para ela pendurar no portão, uma sacolinha cheia de bolinhas, construir a peça e depois mandar de presente? Hum, não é uma ótima ideia? E quando estiver pronto, não esquece! Marca arroba lá o que fez, TV Pai Eterno, para a gente poder acompanhar e saber que vocês estão gostando. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica criativa, econômica e que ainda pode virar uma fonte de renda extra.